Salve, galerinha, que assistiu o nosso canal! Fique tão formidinha! Galera, seguinte, depois de muito tempo, a gente veio aqui trocar uma ideia muito legal pra vocês, tá? A gente resolveu fazer um perguntas e respostas aqui no Taibial, porque faz muito, muito, muito tempo que a gente não vem conversar com vocês e a gente não vem esclarecer algumas coisas, certo, Tana? As novidades! As novidades, porque o canal tá parado já faz um ano, praticamente. O que que acontece? Antes de esclarecer qualquer coisa, a gente pedir qualquer coisa, galera, eu e a Tainá, nós quase acabamos com tudo. Então pode ser verdade isso que eu escutei agora? Revelação Brombrástica. Porque, mano, a gente ficou seis anos inteiros trabalhando, sem tirar feira, sem folga, sem feriado, sem nada. Chega uma hora que o corpo cansa, né, Tainá? É que, na verdade, a gente viu que tem vida fora disso, né? É. Mas, enfim, é nosso trabalho, a gente gosta, sente falta e estamos aqui. A gente tá sentindo falta, isso. Na verdade, galera, o que acontece? A gente entrou num... A gente vai explicar ao decorrer do vídeo. Então, antes de começar, eu quero pedir pra vocês deixar muito like pra gente, que isso é de extrema importância, porque a gente quer trazer os vídeos aqui de volta pra vocês. A gente tá com muito projeto que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje pra vocês, a gente vai falar bastante sobre isso. E muitas coisas que aconteceram também ao decorrer desse ano, a gente vai explicar, a gente vai conversar nesse vídeo. Então, tudo o que eu peço pra vocês, deixar o like, comentar bastante, e não se esquecer de compartilhar bastante com os amigos, enfim. Vamos lá. A Vanessa separou algumas perguntas pra gente e a gente vai responder. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram há muito tempo atrás. E aí, eu selecionei há muito tempo atrás as perguntas mais feitas pela população brasileira. Primeira pergunta. Quais são os planos para 2022? Quer começar? Tenta, não pode falar, porque você falou que eu falo demais, né? Ó, é o seguinte, os planos pra 2022 a gente vai ter 10 milhões no time beyond. Só isso? O quê? 10 milhões a gente tem com 6, acho que 4 milhões num ano tá bom, né? Não, mas é só esse o plano. É o mínimo. Nossa senhora, meu. Calma, eu não vou esperar. Ó, a gente quer focar 100% no time beyond de novo, tá bom? Acordar cedo, trabalhar igual louco, ou a gente fazia antes. Só que dessa vez, organizando horários, galera. Eu preciso organizar o meu horário pra não ficar a noite inteira acordada. Sim. Eu preciso dar atenção pra minha noiva. Por quê? Esse ano, galera, eu até a gente decidiu uma coisa muito importante pra você. E aí, galera, eu preciso organizar minha vida. 99% pra isso e 1% pro resto das coisas, entendeu? Quem segue lá no Instagram, viu a minha nota de agradecimento e tudo mais, e lá numa foto que eu postei, eu citei que este ano será um ano de realizações, entendeu? Isso. A gente vai realizar vários sonhos. E uma dica, tá na Tirodio? Segue a próxima pergunta. Ah, e assim, eu quero também... Na verdade, essa era a próxima pergunta, né? Calma, calma, calma. Vamos lá. Respira, respira. Ai, tô dando dedo preto, tô nervosa. Não, ó, projetos. Se dedicar lá nas plataformas vizinhas, que eu e a Tiana vai chegar com tudo. Porque eu e a Tiana, a gente é raiz, né, galera? Então, o que que acontece? Eu e a Tiana, pra gente se adaptar nas novas redes sociais, é difícil. A Tiana, ela até fala. Eu sou super senhora do quê? Mas na hora de, tipo assim, putz, seguir o YouTube, né? A gente tem uma vida legal lá em Londrina. Na verdade, eu me adapto a tudo, gente. Eu gosto de tudo. Mas... O que der pra me fazer, eu vou lá e faço. Ok. Então, se dedicar nas outras redes sociais. Ter um contato mais próximo com vocês. E ter o canal de vlogs, que é uma coisa que vocês adoram. E é por isso que eu tava falando pra vocês, né? Seguindo o primeiro livro. Voltar às raízes. Voltar às raízes. Próxima pergunta. Pretendem voltar a fazer... Cenas, né? Esqueci o nome lá. Vlog com cenas? Aqueles disquetes lá que a gente fazia. Então, pra rede social vizinha. Pra rede social vizinha, é isso aí. Eu tava sabendo não, mas é isso. Mas é um projeto... Tá nos meus planos que a Tiana descobriu agora aqui com vocês. A Tiana realmente tirou o Gil? Realmente, galera. E tanto que daqui pra frente, aqui no Time L, e lá no canal de vlog, a gente vai ter muita coisa sobre isso. Realmente, faz 15 dias que eu tô sangrando. Isso, é, porque tem que regular. Não é que simples assim. Não aguento mais, gente. Tirei o Gil. Nossa, se alguma mulher aí que tá assistindo, alguém já tirou o Gil, me diz se é normal. Porque eu vou morrer de uma rarinha. Então, voltando ao foco principal. A gente vai mostrar isso pra vocês. A Tiana tem que fazer alguns exames, né? De ovulação, de fertilidade. Porque a Tiana ficou 7 anos inteiro tomando anticoncepcional. Então, a gente tem que ver por que nós estamos querendo realizar um grande sonho esse ano. Olha o teto preto. Não, por Deus, tô zoando, não, gente. Ainda tomei um café pra ajudar uma caneca de café. E ainda tá quente o meu estúdio? Acompanhe os vlogs, porque lá vai ter muita coisa mais especificada do nosso cotidiano. E aqui as coisas mais pá que vai acontecer aí no nosso relacionamento. Você tá deixando muito na cara, viu? Bom dia. Próxima pergunta. Vocês vão voltar para São Paulo? Sim. Isso é muito bom da gente se conversar. Nós fomos para São Paulo e a minha querida Tainá, e eu também, mas mais a Tainá, perdi a Tainá, tem essa de surtar. Ela não conseguiu se adaptar em muita... Posso explicar? Pode. Eu sou uma pessoa imediatista, né? Que se fala, né? Que eu gosto de tudo pra ontem. E eu sou a pessoa que gosta de fazer tudo que eu tenho vontade na minha vida pra que um dia eu não me arrependa. E o seu namorado, o seu noivo lindo, o que é que faz? Vai junto. E ir para São Paulo é algo que eu queria pra ter como experiência, pra que se um dia eu chegasse lá na frente, eu não pudesse pensar, nossa, e sim, né? Aí o que acontece? A gente foi, fez as nossas malitas lá, fomos para São Paulo. Levou mal e cuia. Levou, foi de mala e cuia e tudo, as cárcias. E aí chegou lá, não tinha rotina, não tinha nada, tava num ovo de metro quadrado, não tinha onde morar. Falei, não, não quero não, vou voltar pra minha casa. E aí menina, aí eu falei, vida, quero ir embora, não quero ficar aqui não, quero ir pra minha casa, minha rotina, minha vida, vamos ver como que a gente vai organizar esse lá e cá, conciliar essas duas coisas. Agora chega a minha parte. O que que acontece? Esse certo dia que a Tana deu essa surtada, a gente pegou, no outro dia a gente veio embora, a gente decidiu pegar um quarto na casa do Mobi, junto com a galera. E quando a gente estiver aqui, a gente vai ficar uma semana, 10 dias e tornar pra nossa casa em Londrina. Esse é o decidido, mas sim, a gente vai manter o contato em São Paulo. Próxima pergunta. Beijinho. Já fizeram... O povo pensa que não terminou. Não terminou não. Já fizeram terapia? De casal ainda não, mas já fizeram terapia. Isso foi uma foto que eu não contei pra Tainá, mas eu estou querendo gravar pra este canal aqui, que nós estamos precisando muito. Terapia de casal. Mas isso não se pode gravar, porque isso é com um profissional da saúde. Não, mas pode sim, a gente faz uma série sobre terapia de casal. Gente. Pra passar pra eles, porque nem isso aqui não é flores não, galera. Se eu fizer terapia de casal, aí não é termina. Se a gente brigar e eu for falar as coisas pra você, você vai ficar bravo comigo. E aí não vai tretar, não vai cobrar o pau. Vai ter alto. Mas você tem tanta coisa pra me falar assim? Tem nada. Hoje em dia eu sou mais leve. O que você vai me falar de tão ruim que é? Nossa, olha... Eu tô brincando, gente. Vocês estão vendo como é que é? Nossa relação melhorou muito. Sabia? No último ano, a gente passou por momentos turbulentos. Por vários momentos bons e ruins, né? Assim como toda pessoa no mundo. E o que você vai me falar, Vian? Eu não tenho nada pra falar. Eu sou mais lembrado. Eu tô brincando, eu tô falando brincando. Quando vamos se casar? Depende de qual casamento. No civil é esse ano. É esse ano que a gente tem muita coisa pra resolver, né? Pra poder fazer outras coisas que a gente quer fazer. E o outro casamento. E o religioso daqui a dois anos, mais ou menos. Porque demora muito. E a Tainá é uma pessoa muito organizada e muito perfeccionista. Vai ter novos integrantes no canal? Sim. Talvez sim, talvez não. Alguns atores para possíveis séries, possíveis projetos. É isso. Mas não fixos. Próxima e última pergunta. Tem viagens marcadas para 2022? Não. A gente tinha, mas... Estamos passando por momentos sensíveis no planeta. Isso. No mundo, entendeu? Então a gente precisa se cuidar. Isso. Principalmente para projetos futuros. E é isso aí. E principalmente agora do carnaval, ano novo, natal, o povo tudo... Meteu louco. Se cuidem. É. Porque não acabou. Se cuidem. Última pergunta. Por que vocês sumiram? Por que a gente sumiu? Galera, eu e a Tainá esse ano... Dá ser fácil no coração. Foi um momento de muito aprendizado. Acho que não só aprendizado, né? Também de autoconhecimento, de... De autoconhecimento o quê? De cuidar da cabeça, do interior. Ah, bom. Galera, é o seguinte. Eu vou falar bem real. Eu surtei esse ano. Fiquei na deprê. E aí eu não conseguia mais trabalhar. Porque assim, a gente tem um consenso nesse canal. Eu tenho as ideias e a Tainá, ela me ajuda muito a executar. E as ideias que sempre alegro a vocês, eu não estava conseguindo mais ter. Por que, galera? Aconteceu muita coisa horrível, horrível, que eu não desejo para ninguém esse ano. E aí também aconteceu coisas muito boas. Porque foi para me entender que eu precisava parar. Que eu precisava, tipo assim, ó. Você tem uma família, você tem uma noiva, você tem uma vida fora disso aqui. Você precisa se resolver, cara. Ele precisava até tirar o momento para ele. Porque o Gabriel é uma pessoa que ele sempre faz tudo por todo mundo. E na hora de fazer para ele, nem sempre é assim, né? Enfim, a falta de empatia, essas coisas, às vezes, não tem por aí. Mas, o que acontece? Ele abalou os sentimentos, o coraçãozinho. E aí ele precisou tirar o momento para se cuidar. E preservar a cabecinha dele ao lado das pessoas que amam ele. Que querem ver o seu bem. E aí, o que aconteceu? Esse ano, esse final de ano, que foi, tipo assim, que a Tainá mudou bastante também. Tipo assim, por que que ela mudou por causa de mim? Porque eu mudei muitas coisas também. Que eu decidi dedicar um tempo a mais. A gente se descobriu, a gente se... Passou mais tempo junto, né? Porque normalmente, desde que teve o canal aqui, sempre foi uma troca de fusos ali, né? O Gabriel sempre ficou trabalhando à noite. E eu sempre fiz as coisas de dia a dia. Aí, a gente, às vezes, não batia os horários. Não ficava muito tempo junto e tal. E a gente passou a conviver ainda mais tempo junto, né? E aí é aquilo, né, gente? Ou dá certo ou não dá. E deu certo. E deu certo. E aí, o que acontece? Agora eu estou preparado. Eu estou com um bolo de ideias para entregar para vocês. Muito conteúdo novo. Canal novo. Inclusive, vá lá nos vlogs que eu vou me entregar o máximo que eu que vou editar para vocês. Eu também ajudei nas ideias, né? Dessas vezes. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem vídeo novo para vocês. E amanhã tem vlog lá no segundo canal também. Bom, só esperem lá. Porque provavelmente eu vou postar às 6 horas da noite. Não sei. Vou começar. As pessoas que seguem a gente aqui há muitos anos. Desde o comecinho ou metade. Enfim, não importa o tempo que seja. Fiquem de olho. Porque esse ano a gente teve a grande decisão de realizar grandes sonhos. Inclusive os seus sonhos. A gente quer ter vocês ao nosso lado, entendeu? E é isso aí. Um beijo. Se você sabe qual é, deixa aqui nos comentários. Isso. Deixa o que vocês acham que vai ser. Começa com G. Gente, deixa o like para a gente. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Não esquece de ter mais um vídeo aqui todos os dias. Se Deus abençoar. E com certeza vai abençoar. Deixa o like, comentou. Agora compartilha. Um beijo para você. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.